Dia 1º de Maio, Dia do Trabalhador, foi realizado o 2º Cross Country, o evento mais aguardado do ano. Mais de 3 mil pessoas foram assistir a Super Adrenalina Radical, o circuito da Rua de Vivência. Sete competidores participaram da primeira bateria, a Adrenalina Radical. O Porto Esporte de hoje na Super Adrenalina Radical e você vai acompanhar os melhores momentos desse grande evento agora no Porto Esporte. Emoção, velocidade, lama. Troncos, pneus, queda e superação é uma Super Adrenalina Radical. Os primeiros participantes da primeira bateria foram Jairo. Fabrício. Salve o olho da track, 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 track! Cabrinho, a primeira bateria! Música Música Beninhas na Salação O prato do jogo de esta primeira feria Vamos ter o jogo da Filipe Música 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 Obrigado, Portel, que me receberam muito, muito, muito bem. Agradeço a todo mundo. É bom sempre estar incentivando o esporte, né? E como eu gosto de trilha, pra mim, é uma satisfação estar apoiando o Cosca Altres. E é isso aí. Eu e a Malve, o Grupo Malve, estamos apoiando o Cosca Altres, torteando os prêmios pra quem deu um quilo de alimento. E é isso aí. Desejo torte a todos os competidores. Um abraço pro meu amigo Adoni, né? Que tá sempre na frente de um grande esporte igual esse aqui. Sou do evento? Com certeza, meu irmão. Movimento. Acho que tem mais de 5 mil pessoas aqui. Maravilhoso. Parabéns pra família Portelense. E a quinta bateria foi a grande final do segundo Cosca Altres. O primeiro a se apresentar foi o competidor Adoni. O segundo foi pra vídeo. E o terceiro, o Anderson. E no final do segundo, o Coutry, o campeão do Coutry, o fete de jantos. A área do campeão do Coutry, o campeão do Coutry, o campeão do Coutry. Levinho, muita alegria. Muita alegria. Quero agradecer primeiramente a Deus, aos meus fotossinadores, à minha família, ao Adonis, que organizou isso aqui, que eu espero que todo ano tenha, que nunca acabe isso. Porque é muito bom, é ótimo, é tudo de bom. A última volta foi muito difícil. Foi, foi difícil, foi o maior racha. Primeiramente a Deus. Ao Cabecinha, ao Edinho Gama, do Variedade, Hipermalharia e Top Norte Contabilidade, que me ajudaram pra caramba, me ajudaram com a maior força. Você dedica essa grande vitória pra quem? A minha mãe, que me ajudou muito. Meus amigos, todo mundo, os patrocinadores todos. Bom, chegando aqui a Edna, mãe do filho do Clebinho, claro, muita alegria. Muito feliz por ele ter ganhado, ele ter conseguido, muito feliz mesmo. Com o coração na mão aí. Na mão. E segundo colocado ficou o Adonis. Ganhou mil reais. Realmente foi um espetáculo, mas dessa vez deu o Clebinho. Com certeza o Clebinho está de parabéns. Mereceu mesmo esse título. Mostrou que foi irregular. Andou muito, andou muito mesmo. Ele está de parabéns. O Cross Country é isso. Eu tenho 35 anos fazendo o que eu faço. Ele está novo. Ainda tem muito pela frente. Um garoto tem muito pela frente. É isso aí. Merecido campeão pra ele. Interessante. A dificuldade foi imensa. Mas o público portelense veio a prestigiar. É, com certeza. Quem está de parabéns a esse público no Dia do Trabalhador. Um evento gerando renda, gerando lazer, incentivando o turismo em Portel. E isso que é importante pra Portel. É importante, né? No Dia do Trabalhador, esperamos que pare o ano de novo, mais uma vez. Com certeza. Se Deus quiser, ano que vem, nós podemos dar um prêmio maior e ter mais competidores para o segundo Cross Country. Ter mulheres, ter desafio. A gente vai bolar muitas coisas boas. Em terceiro colocado ficou o Anderson. Em terceiro colocado é muito bom. É verdade. Em terceiro colocado, uma colocação boa pra mim. Que é a segunda vez que corro o Cross Country, né? No segundo ano, não teve nenhum tipo de apoio, entendeu? A não ser dos meus familiares, mas também, filho dando pra trás, que sou evangélico. Mas eu tô aqui. Tô na luta, tô na guerra. Eu só tenho que agradecer a meu Deus. Vou doar 10% dos 500 reais pra Assembleia. Vou ofertar pra Assembleia de Deus, entendeu? E é isso aí. Eu tenho que agradecer muito meu amigo Adonis. Bom, você acompanhou o evento mais aguardado aqui no município de Portel. O segundo Cross Country. No final, deu Clebinho. No tempo de 8 minutos e 46 e 17 milésimo. Em segundo ficou o Adonis. Em terceiro ficou o Anderson. O evento foi maravilhoso. E você acompanhou aqui na TV Portel. Esse grande evento que aconteceu aqui no circuito da Rua de Vivência. Carlos Santos para o Portel Esporte. E você acompanhou aqui no